Bolsonaro. Obrigado, presidente. Eu vou pedir, desde já, vou pedir ao Pedro Boiano que venha e assuma a mesa para ser também um dos expositores. Presidente, o Sindiguardas. Eu vou ser o mais breve possível, presidente. Eu queria cumprimentar primeiro a todos os membros da mesa, todos os guardas municipais. Eu confesso que eu não sou da área de segurança, viu, Zé? Eu sou médico do SAMU, sou médico do NSS, mas eu tenho um carinho enorme pela guarda municipal, entendo que é um instrumento que veio para colaborar, contribuir com a segurança pública e só tenho a lamentar o que eu tenho visto em algumas cidades do Brasil. Na minha cidade especificamente foi criada a guarda municipal pela administração anterior e o projeto era uma guarda armada fazendo um trabalho conjunto com as polícias militar, civil, enfim. Foi inclusive captado recurso junto ao PRONACE, que é o Programa Nacional de Segurança com Cidadania. Foi comprado armamento, fantástico. Aí mudou o prefeito, o prefeito tinha uma outra ideia. Falou, não, não. Pera lá, não tem que andar armado, não. E está, sim, deixando a guarda se deteriorar. E a segurança do município, como em todo o Brasil, um verdadeiro absurdo. E eu chego até a ficar desconfortável. Minha cidade, ela tem 600 mil habitantes, presidente. Um dia eu estava no calçadão da minha cidade, que é a área mais central, é o coração de Londrina. Londrina é a segunda cidade do Paraná, terceira do sul do Brasil. E eu estava lá e tinha uma viatura da polícia militar e uma viatura da guarda municipal. Aí eu fico indagando, eu não sou especialista em segurança, mas será que não seria mais conveniente a polícia militar ficar num lugar, a guarda municipal em outro, trabalhar em conjunto para dar uma sensação de segurança ao cidadão? Mas eu quero aqui, ao encerrar minha fala, deixar aqui minha palavra de apoio aos guardas municipais. Eu tenho uma grande amiga minha, que é esposa de um guarda municipal, e ela sempre me fala, fala, Marcelo, quando meu marido sai para trabalhar, eu e as crianças ficamos com o coração apertado na mão, sem saber se ele volta para casa. E é a grande realidade. Como é que você vai correr atrás de bandido sem ter um armamento? Quando, na verdade, muitas vezes o bandido tem um armamento até mais moderno do que a própria polícia. Então, assim, eu defendo a guarda municipal armada, trabalhando em conjunto com as demais polícias, e não só, viu gente, não só armada durante o trabalho, não. Tem que ter também direito ao porte de arma quando sair do horário de serviço, porque a gente vê quase que cotidianamente, né, atos de violência contra policiais militares, policiais civis, guardas municipais, e muitas vezes até vigilantes. E eu quero, Osé, deixar aqui, talvez vocês não tenham conhecimento disso. Está aqui o deputado Bolsonaro. Eu fiz um projeto de lei, presidente, que agrava a pena para quem qualquer, para quem cometer qualquer tipo de ato criminoso contra a polícia civil, contra a polícia militar, contra os próprios vigilantes, a guarda municipal, né, e os seus familiares. Porque eu já vi muitas vezes, por exemplo, um vigilante que está trabalhando numa loja ou num banco, vão lá, o bandido, pega lá um filho do vigilante para que eles possam praticar o assalto. Então, eu quero aqui deixar meu total apoio às guardas municipais. Sou um grande defensor, não sou especialista da área, né, mas sou um grande defensor. Entendo o papel importante que tem na segurança pública do Brasil, das cidades, dos próprios estados, e quero deixar aqui meu total apoio a essa categoria que tão bravamente, não é, defende a vida das pessoas, defende o patrimônio das pessoas. E para fazer essa defesa, Osé e todos os colegas que estão aqui, guardas municipais, tem que ter a estrutura necessária para que possa se proteger e desenvolver o trabalho adequadamente. Então, eu defendo a guarda municipal armada. Deus abençoe, parabéns, conte com o meu total apoio. Muito bem. Passa a palavra agora ao deputado Eduardo Bolsonaro, PSC de São Paulo. Três minutos. Rapidinho, Sr. Presidente. Cumprimentar o guarda municipal Oséias, com quem eu tive já o prazer de conversar, em nome de quem cumprimento todas as autoridades presentes na mesa. Sr. Presidente, eu venho aqui rapidamente só para citar o PL 2985 de 2015, que trata do termo de autoridade policial, cujo eu sou o autor, e falar que estão inclusos ali as guardas municipais. Inclusive, o colega Oséias, que foi um dos guardas municipais, que veio conversar comigo para fazer essa inclusão, pois no projeto original, o 2771, não estava expressamente contemplado as guardas municipais. E, aproveitando o gancho, dizer que podem contar com o meu apoio também com relação à PEC dos senhores, a 534, aquela como os senhores já sabem, para estender, para alterar a PEC ali, deixar bem claro que os senhores não fazem apenas a segurança patrimonial. Só sendo, eu não sei se maldoso, mas sendo muito ignorante para achar que um ladrão vai passar na frente de um guarda municipal, como ocorre lá em São Paulo, que é a GCM, GCM Armada, e que o GCM vai cruzar os braços e falar, não, a Constituição só me permite fazer segurança patrimonial. Se ele é que meter bala em alguém ou esfaquear alguém na minha frente, vou laver as minhas mãos. Não, vai até cumprir, vai até sofrer prevaricação ainda, com certeza. Então, é só colocar no papel e valorizar aqueles que já fazem por nós. E, me atendo aqui um pouquinho à questão aqui da audiência, que trata do porte de armas, a gente tem que parar de demonizar armas. O que a gente tem hoje? É o marginal armado e a população desarmada. Aí vem os brilhantes, meu Deus, não, vamos, guarda municipal, ele olha assim e fala, não, é meio que está começando agora, é município, é entidade pequena, é só 380. Aí, você vai encontrar o marginal com 45, ou seja lá o que for, porque, assim como a PM, a guarda também faz aquela patrulha e topa de frente com o bandido sem nem saber o momento. Então, a gente fica nesse tipo de política. A Argentina, por exemplo, não tem nem essa diferenciação de calibre. Aí vem os especialistas, não, guarda municipal, é crime, é furto e tal, é negócio menorzinho. Não precisa andar armado fora de serviço, não. Aí vai e ocorre o que está acabando, está virando frequente, assassinato fora de serviço. Então, a gente tem que parar com essa hipocrisia e deixar que eles tenham o armamento melhor possível. E aqui, eu rendo minhas homenagens ao relator Laudívio do PL 3722, que estava prevendo e continua prevendo a importação de armas. Vamos melhorar a concorrência. Se a empresa nacional não produz arma boa, a gente pega lá de fora. O que não pode é ouvir colega como meu da Polícia Federal falando que numa troca de tiros com uma arma nacional, a arma dele falhou. E ele só não morreu, porque o vagabundo que ele estava abordando caiu no blefe dele. Ele deu dois tiros para o alto, a arma travou aberta. E ele não deixou que o criminoso avisse aberta. Ele ficou apontando para a frente do criminoso. E o criminoso se rendeu. Ele falou, Bolsonaro, eu nunca mais compro uma arma nacional. E eu não tenho como tirar a razão dele. Então, seu presidente, fazer esse registro, dizer para a guarda que podem contar com o meu gabinete para essas e outras questões atinentes aos senhores e desejar uma boa tarde a todos. É, tem prefeito aí dando canivete, taser, 22, stilingue. Aliás, tem prefeito que não está dando nem atenção, né? Bom, presidente, eu quero até aproveitar aqui, já que eu intrometi na conversa do senhor, parabenizar o Eduardo Bolsonaro, que tem posições firmes e que, como tantos outros aqui... Ele foi um dos que muito nos ajudaram nessa caminhada. E eu quero agradecer às guardas municipais, que daqui a pouco a gente tem que correr lá no plenário, né, senhor presidente? A gente tem que ser honesto com o que a gente faz. Quero agradecer às guardas municipais de Contagem, Neves, Nova Lima, Betim, Diamantina e outros 21 municípios que aqui compareceram, Belo Horizonte... Sete... Sim, eu estou dizendo mais 21 municípios do meu estado, de Minas Gerais e de outras capitais que estão aqui. E tenho uma certeza que a presença dos senhores hoje aqui muda de maneira efetiva o olhar dessa casa para as guardas municipais. Tenho certeza disso. Assim como eu tenho certeza que, para os senhores, o dia de hoje será um marco no trabalho que vocês farão dentro de cada um dos municípios a que pertencem. Podem ter certeza absoluta. Quero até... Deixa eu ver se é... Da Associação dos Guardas Municipais de Contagem... Olha, obrigado a vocês pelo carinho. Obrigado, viu, presidente, por permitir que eu faça esse agradecimento aqui às guardas municipais de todo o país. Obrigado aos senhores. Obrigado mesmo. Obrigado. O lobby santo é permitido. Mas é que isso foi uma grande surpresa para mim. Obrigado a vocês que eu estava falando para se estender. Ô, presidente, o senhor como um grande deputado, que é homem da comunicação, também o senhor é pego de surpresa. O lobby santo é permitido. É verdade. Eu vou passar a palavra agora ao doutor Michel da Silva Alves, advogado da Associação das Guardas Civis de Cotias, São Paulo. Vossa Excelência tem até 15 minutos para a sua explanação. Bom, uma boa tarde a todos. Cumprimento, Vossa Excelência, deputado Lincoln Portela. Em seu nome, eu agradeço. Cumprimento os demais colegas da mesa. Cumprimento o Ozeias, aqui presente. Está ligado? Cumprimento o GCM Ozeias, que é guarda municipal de São Bernardo do Campo. E em seu nome eu estendo o cumprimento a cada um dos senhores e senhoras aqui presentes. Eu tenho muito orgulho, deputado, de ser advogado há 10 anos e eu sou casado com uma guarda municipal. Isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho, porque a gente adorme e acorda falando de guarda municipal. A gente vive guarda municipal, vibra com a guarda municipal. E a minha esposa, ela é guarda municipal da cidade de Cotia, trabalha à noite, no plantão de 12 por 36, trabalha armada. E eu sei o quanto faz diferença para vocês estarem armados. Fiquei muito contente de ouvir os deputados, ouvir de Vossa Excelência, deputado Laudívio, essa postura de armar os guardas, de mudar o estatuto do desarmamento. É fundamental. E eu penso, eu faço um discurso técnico, eu acho que a parte política está muito bem servida aqui nesta casa, de representantes. O estatuto, como ele está hoje, ele está equivocado. Em vários aspectos. Mas com relação aos guardas municipais, eu creio que ele seja até uma aberração. Porque ele cria hoje três categorias de guarda municipal. A guarda da capital, ou de uma cidade muito populosa, como é o caso aqui de Londrina, deputado Marcelo Bellinati, eu estou na justiça brigando para tentar armar a guarda de Londrina, da cidade do Paraná que ele citou, que é onde ele mora. Porque o prefeito, embora saiba que tem que armar, ele não arma. Porque o estatuto dá a ele essa possibilidade, ele poderá armar. E isso eu acho bastante equivocado. Um ponto também, que aí vem as categorias, a guarda da cidade que tem de 50 para 500 mil habitantes, ela só pode se armar no expediente, ou seja, no serviço. É algo também bastante discutível, porque o guarda, ele é guarda durante as 24 horas do dia. Não é durante o expediente, enquanto ele está fardado. É durante o dia a dia dele, em casa, no supermercado, na feira livre, ele é guarda. Esse é um dos pontos. E o guarda da cidade pequena, que aí eu acho um absurdo, porque a Nalto Faria de Sá aí citou bem, tem cidade que tem 30 mil habitantes, deputado, no nosso estado que é São Paulo, que tem dois policiais militares. Eu acho que um dos outros estados do Brasil também repete a mesma fórmula. E quem faz a segurança é a guarda. Se a guarda não fizer, não há quem faça. Essa é a grande realidade. E essa guarda, ela está fadada, está desarmada, porque o estatuto proíbe. Eu sou muito conhecido no Brasil, hoje, tem o Naval, que é muito meu amigo, o Zé, você também me conhece há bastante tempo. Eu consegui armar na justiça, hoje, nos estados do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, e estou tentando em outros estados, mais ou menos 10 mil guardas. É muito guarda. A justiça, ela reconhecendo que o estatuto está errado e mandando armar. Faz o famoso salvo conduto. Libera, autoriza o guarda a trabalhar com arma particular no seu expediente. A gente consegue. Eu vejo que, às vezes, o desespero é tanto que ele compra uma arma, paga 2, 3, 4 mil reais para poder trabalhar armado, para servir a população, quando o município deveria fazê-lo. Isso é bastante grave. Eu acho que, hoje, o que falta para as guardas municipais é ter o amparo legislativo para poder atuar com mais legitimidade. Daí, a aprovação da PEC 534 é fundamental. A nossa legislação, que os deputados tanto lutaram, o deputado Arnaldo Farias de Sá foi o relator também, salvo engano, da 3.022, é uma lei que está em risco no Supremo, por nós não termos na Constituição um amparo para as guardas. Então, é fundamental que essa PEC seja aprovada, tem a questão dos agentes, enfim, há uma série de PECs urgentes, mas esta é uma situação até um tanto atípica. Nós temos uma lei e não temos o amparo constitucional para ela. Então, demanda uma urgência, a gente sabe que a Casa tem as demandas do país, mas essa é uma pauta que é fundamental e que vai ajudar as guardas. Eu vejo que essa questão do Estatuto, eu ouvi aqui por parte, a V. Exª citou, o deputado Laudívio do Cabo, do Estado do Ceará, Cabo Sabino, que ele citou que os prefeitos seriam obrigados a armar as guardas. Eu acho isso fundamental. Só que junto com essa questão da obrigação, tem que surgir por parte da União também, isso talvez tenha que constar no projeto, a questão da União ajudar os municípios também a comprar esses armamentos, porque tem prefeito que não consegue. Isso é uma realidade também. Com essa questão de recessão econômica que nós estamos vendo hoje, hoje é um pretexto de alguns prefeitos para não armar as guardas, não dar colete balístico, etc., o fato de não haver dinheiro. O que nos preocupa muito, e isso eu cito em palestra, é que a guarda municipal, eu vejo que o prefeito, eu tenho que tratá-la como uma filha. A guarda municipal é filho, o prefeito tem a opção de ter ou não ter. Quando ele assume a responsabilidade de desenvolver uma guarda municipal, ele é obrigado a armar, a dar colete, a fazer plano de carreira, ele tem que dar condições de trabalho. Eu advogo para a Associação dos Guardas em Cotia, para a Sindicato, hoje eu tenho quase 2 mil guardas para atender diariamente em São Paulo, e eu estou vendo que a demanda hoje, que eu tenho, é plano de carreira, os guardas. O deputado Arnaldo Farias me recebeu há um tempo, não sei se a vossa excelência se recorda, lá no Jabaquara, no sábado de manhã, para tratar de aposentadoria especial. É um dos temas também que os guardas tanto clamam, tanto... Hoje não há uma lei nacional sobre o tema, os municípios estão tentando criar legislações para regulamentar, essas legislações estão sendo consideradas inconstitucionais. Olha, olha que situação. E o guarda... Vai ter guarda que vai surgir aqui uma hora de bengala. Fardado, porque ele não consegue aposentar. Uma profissão reconhecidamente extenuante, cansativa, que demanda um esforço sobre-humano, em alguns casos. Então, assim, de uma forma geral, eu acho que os deputados todos já se adiantaram. O Oséias tem colocações sábias para se fazer, o Pedro, os deputados. Eu não vou me alongar. Eu voei, vim de São Paulo para Brasília. Estou satisfeitíssimo de estar aqui com vocês. E o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte, tecnicamente o estatuto precisa ser alterado. O porte de arma das guardas municipais, o atual, tem que ser alterado. Ele é uma lei para as guardas municipais, no geral. Mas, no que tange às guardas, ele chega a ser uma aberração. Eu já ouvi isso no Tribunal de Justiça, Excelência, de desembargadores. Eles chegaram a essa conclusão de falar, mas que lei absurda. Porque, assim, nós considerarmos um policial militar, ele tem, muitas vezes, Excelência, um preparo, com todo o respeito à classe, menor do que um guarda. Um guarda, ele é obrigado a passar por requalificação anual. Quem está armado sabe disso. O psicológico, a cada dois anos. O policial militar, sabe quando ele faz o psicológico, deputado? Quando ele ingressa na carreira. O guarda, a cada dois anos, ele vai se sentar na frente do psicólogo, que pode dizer se ele pode andar armado ou não. É muito burocrático. Para o sujeito estar armado hoje, é difícil. Então, assim, e o policial militar, ele se arma no serviço, fora dele, com arma .40, que o deputado Bolsonaro aqui mencionou o calibre, essa restrição. Sim, que é fundamental. Eu vejo em rede social, tem um WhatsApp do Brasil inteiro, os guardas, admirando essa postura, de dar um calibre decente para se trabalhar. Não está se pedindo muito. E é uma restrição que o Exército criou. Isso não tem amparo legal nenhum. Então, a gente vê, o que falta é que precisa, sim, mudar o atual estatuto. Ele precisa ser revisto. As guardas têm que ter o porte de armas. No serviço, não importa a cidade, não importa o tamanho da sua cidade, obviamente, nesse ponto eu sou bem honesto, tem que ter capacitação para tanto. O guarda tem que ter o preparo de tiro, de estande de tiro, saber manusear a arma. O município tem que ter essa responsabilidade. Perfeito. Tem que ter essa responsabilidade. E esse porte tem que ser assegurado no serviço e fora dele. Sem nenhum tipo de restrição. nos limites do estado em que o guarda trabalha. Porque o guarda, esse é um detalhe que a maioria sabe disso, não necessariamente ele mora onde ele exerce a função. com o domitino. Porque muitos têm medo. Justamente por conta de fora do serviço. Então, por exemplo, o Pedro, ele é guarda em Belo Horizonte. Muitas vezes ele mora em uma cidade como Contagem, que é vizinho, que imagina que é vizinha, para não se expor ao risco. Porque, por exemplo, a minha esposa, eu vou contar aqui, vocês vão sentir o problema. Há uns seis meses, ela prendeu uma alada. Flagrante. Estava ela e um camarada roubando. E ela foi cortar o cabelo no final de semana. E ela me volta para casa assim, tremendo, apavorada. E por quê? O que aconteceu? Você sabe quem cortou o meu cabelo? Que estava com a tesoura na mão? Adivinha? Não, não sei, eu vou saber. É uma cabeleireira? Sim. Essa moça, ela foi presa, saiu do sistema penitenciário, penitenciário, foi fazer um curso de cabelereira e estava lá, cortando o cabelo dela com a tesoura na mão. E ela teve a... A cara de pode falar para ela, escuta, a senhora não sabe quem eu sou, mas eu sei quem a senhora é. Ela não lembra de você, mas eu lembro da senhora. A senhora me prendeu, a senhora provou que eu estava no caminho errado. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque foi uma situação inusitada. Então, assim, são as minhas considerações, eu deixo aqui o meu apelo, eu sou bastante ativo, eu penso que, de repente, pode-se pensar até, deputados, no... Ô, Michel, uma parte, rapidamente, só para fazer justiça ao Michel, o doutor Michel, ele... Uma parceria que nós fizemos na conferência afetando em São Paulo, o doutor Michel, nós entramos com o amigo escuro e o doutor Michel, o nosso advogado, que defende lá contra a DI 5156, que a polícia militar entrou, contra a nossa DI 3.022. Então, ele está lá, lá daí, com a Amigos Cures. É só para falar. Sim, sim. Estamos no Supremo tentando aí verter essa questão da DI 3.022, defendendo o Estatuto. O que eu queria pontuar é que há uma necessidade, eu penso que os deputados, eu não sei como isso pode ser operacionalizado, eu não sou dessa casa, embora eu me sinto muita vontade como brasileiro nela, de pensar-se uma frente para as guardas municipais, não sei se isso já existe, uma frente parlamentar para debater os temas das guardas municipais, para que os guardas, enquanto deputado Lincoln, um porto seguro aqui nessa casa e lideranças claras que possam ter respaldo. Eu não sei se isso já existe, de repente, eu estou falando de uma coisa que no meu estado existe, em São Paulo o deputado estadual Chico Sardelli está conduzindo e vem fazendo um trabalho interessante. Inclusive, eu já vou até informar os senhores aqui por conta desse deputado que nós vamos ajuizar uma ADIM do Supremo agora na próxima semana para questionar o Estatuto do Desarmamento. Então nós vamos colocar mais linha na fogueira. O partido a subscrever uma procuração e eu vou ser o advogado que vou estar subscrevendo essa ADIM com o maior prazer do mundo que eu vou estar fazendo isso. Não cobrei o centavo desse partido, eu fiz isso, vou fazer isso por causa, por motivo meu, eu tenho consciência que está errado isso daí e só tenho 70 acórdons de São Paulo mais 20 do Rio Grande do Sul dizendo que o Estatuto está errado, eu acho que não é possível que o Supremo não vá perceber que está errado. Então nós vamos tomar essa providência também, eu estou antecipando, em breve vai sair a questão de mídia, mas eu acho salutar, deputado, que aqui em Brasília nós tivéssemos essa frente, eu acho que nós temos autoridades ímpares, eu vou acelerar, esse já é o quarto ano que eu estou ao seu lado com as marchas do Naval, o Pedro, o deputado Laudiva, nós estivemos agora no começo do ano na marcha Azul Marinho também do Naval, e eu sinto que há pessoas interessadas como o senhor, o deputado Laudiva, o deputado Ronaldo Farid Sá, que nos deixou há pouco, e com certeza outros colegas, por que não nós temos a frente? Eu acho que é uma demanda até dos colegas aqui, eu não sei, eu fico vendo o Oseias, ele perambula por essa casa quase que semanalmente, por que nós não temos esse porto seguro? O Pedro falou de reativar, que tal? Eu estou fazendo uma proposta, eu estou um pouco ousado, ter tanta ousadia na frente de um deputado federal, mas eu peço, acho que os guardas que todos anseiam por isso, não anseiam, por ter uma frente parlamentar, eu acho fundamental, deputado, e eu sou muito grato por tudo, obrigado, e é a minha posição, agradecido. Muito bem, quero registrar a presença de Pedro Alves da Silva, vice-presidente da Associação das Guardas Municipais, Contagem, Fernandes, Guarda Municipal Rio Preto, Carlos Pisca, Maceió Lagoas, Leonardo Alves, Três Pontas, Gleit, Paraíso, Altazes, Amazonas, se não me engano, Tayane Ribeiro, Lagoa da Confusão Tocantins, Werlisson Volpes, Santa Luzia MG, Pedro Alves, Contagem Minas Gerais, algumas pessoas que registraram. Eu quero passar a palavra agora a Oséias Francisco da Silva, presidente da Conferência Nacional das Guardas Municipais, ele é pastor, é filósofo, é psicanalista, pós-graduado em gestão de segurança pública e alguém que tem trabalhado muito aqui nessa casa, com muita competência e em todo o Brasil. Doutor Oséias, palavra com vossa senhoria para que tenha liberdade em 15 minutos de fazer a sua explanação. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria iniciar aqui cumprimentando, saudando nosso amigo Lincoln Portela. Mesmo não tendo um parlamentar específico que representa a categoria de guardas municipais nessa casa, nós nunca tivemos, talvez um dia a gente possa ter, mas nessa casa nós somos muito bem acolhidos. Nós temos parlamentares que abraçaram a nossa causa que tem o sangue azul marinho e eu posso falar isso do deputado Lincoln Portela, deputado Laudívio Carvalho que tem sangue azul marinho, deputado Arnaldo Faria de Sá, um histórico defensor das guardas civis municipais. Então, em nome desses parlamentares aí, nessa casa nós somos muito bem representados. Eu quero saudar o nosso presidente do Sindicato de Guardas de Minas Gerais, o Pedro Bueno, para mim ele é a maior liderança sindical desse país na categoria de guardas civis municipais. o doutor Michel além da DI 5156 a ADC 30 contra, na verdade que foi uma ação direta da Procuradoria Geral da República para constitucionalizar, declarar que é constitucional e nós estamos com a demanda, o doutor também está muito atento a essa questão. Tivemos reunião recentemente com o Procurador da República para discutir esse assunto, meu amigo Naval Guerreiro, nossa referência nacional aí, que está ficando aí cabelo branco, né, na hora. Mas de experiência acumulada, tá, experiência acumulada. Gente, meus amigos de todo o país que estão aqui, eu quero fazer rapidamente algumas considerações, tá, eu quero falar um pouco do geral, depois eu quero falar um pouco do específico e quero falar alguns encaminhamentos, alguns compromissos que cada guarda municipal tem que sair daqui hoje. Eu quero cumprimentar aqui os nossos guardas de Minas Gerais em particular, tanto do amigo, Wagner, Leonardo, Sandra saiu, cadê o pessoal de Contagem, Betim, Sete Lagoas e de outros estados todos, né, de BH, né, de BH. Nós estamos com um sentimento nessa casa, deputado, que é um sentimento social e que foi praticamente iniciado de maneira mais institucionalizada em 2009, com a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, a qual eu tive a honra de participar na versão municipal, regional, estadual e aqui em Brasília, da qual saíram 40 diretrizes e 10 princípios para se criar um sistema de segurança pública para esse país. Entre as diretrizes, a número oitava foi a regulamentação das guardas civis municipais, fato esse que foi consumado, né, Arnaldo Fale de Sá, Naval, ano passado, com a aprovação nessa casa do PL 332-2002 e depois do PLC 39-2014 no Senado Federal, que virou a nossa lei 13.022. Essa demanda da Conseg 2009 foi bem encaminhada. Diversas outras demandas ainda estão em fase de debate, mas há um debate nacional, institucionalizado, e nessa casa está se refletindo muito bem, da criação de um novo sistema de segurança pública para o Brasil. Eu quero falar para os senhores que praticamente, praticamente, nós tivemos três momentos históricos, três momentos na história desse país que se iniciou a tentativa de construir um novo modelo de segurança pública para o país. A primeira tentativa de maneira institucionalizada do Estado brasileiro foi em 1808, quando a família real chega para o país e traz o modelo francês para implantar aqui no nosso país, criando esse modelo de polícia que nós temos hoje. A polícia administrativa, a polícia civil e militar, esse modelo binário de segurança pública. Nós tivemos outra tentativa com o golpe de 64. O golpe de 64 remodelou as polícias e criou um novo modelo para sustentar exatamente o regime de exceção que estava se iniciando em 64. em 1988, com a nova Constituição cidadã, teve-se uma tentativa ao início da oportunidade de se construir um novo modelo de segurança para o Brasil. Mas, infelizmente, eu acho que o Arnaldo Fale de Sá já estava aqui nessa casa, que é um dos deputados mais antigos dessa casa aqui. Os parlamentares naquele momento ainda cometeram alguns equívocos. Não foi o caso do nosso parlamentar Arnaldo Fale de Sá. Ainda preservaram os 144 sem alteração, sem muitas novidades, apenas atualizando na Constituição presente aquilo que já era da época da exceção. A única grande novidade que surge e que floresce foi a possibilidade do município criar guardas civis municipais. Ou seja, a gente pode afirmar, Naval, que a novidade mais importante da nossa Constituição de 88 foi, de fato, a possibilidade de se criar guardas civis municipais na segurança pública. Não tem mais não criou nada de novidade. Permaneceu mesmo no sistema de segurança pública. e o Estado brasileiro tem uma dívida histórica. Deputado, todos os problemas que a segurança pública enfrenta no país hoje decorrem daquela omissão dos nossos parlamentares constituintes. Porque a gente poderia ter lá atrás quitado uma dívida, iniciado um novo momento. Porque ali se iniciou o Estado Democrático e Direito. E não se cabe nesse país mais no Estado Democrático e Direito esse modelo de segurança pública que aí está. Que já se esgotou. não consegue mais corresponder aos desafios sociais nem do próprio Estado brasileiro. E as guardas civis municipais surgem aí nessa esteira. Como essa grande possibilidade. De maneira, timidamente, timidamente, vem se fortalecendo a duras penas, com alto sacrifício, nadando contra a correnteza, brigando para trabalhar, pagando para militar para a sua própria causa. mas esse trabalho todo vem tendo reconhecimentos importantes. A última pesquisa do IBGE de opinião pública coloca a Guarda Civil Municipal como uma das instituições de maior confiança social. E para a nossa tristeza, em meado do mês passado em São Paulo saiu outra pesquisa falando que a população de São Paulo, 60% da população paulista tem medo da polícia militar. Inverter na lógica. E saiu outra que o secretário de Segurança Pública junto com o governador manobrou, escondeu 208 homicídios para falar que estava reduzindo o homicídio no Estado. E foi denunciado pelo Flórido Brasileiro de Segurança. Eles tiveram que fazer uma retratação e ainda fizeram, falaram que não foi uma manobra. Foi uma manobra sim. Ou seja, esse modelo de segurança pública não corresponde mais. Esse modelo de segurança pública não tem mais condições de continuar. Por isso que é necessário sim se pensar uma nova arquitetura. E nesse sentido, algumas PEC que estão existindo nessa casa, inclusive que fazem parte dessa audiência pública, são importantes. A PEC 138, que está na CCJ dessa casa, é importantíssima. porque, de fato, ela vem colocar a segurança pública como dever de todos os entes federados. O Estado brasileiro tem o compromisso e o dever da segurança pública. Ela vai alterar o artigo 21, 22, 23 e o 144 da Constituição Federal. E além de criar a segurança pública como competência do município, do Estado da União, algo que é importante, deputado Lincoln, ela está prevendo orçamento, um fundo de segurança que seja com verbas vinculadas. Aquilo que o doutor Michel falou, a gente atribui competência e defende ampliação da competência das guardas civis municipais. Os prefeitos gritam, porque muitos falam, entre armar a minha guarda e comprar remédio do posto de saúde, o que é que eu faço? Vou optar em comprar o remédio do posto de saúde. Não tem jeito. E o Estado brasileiro, a gente precisa tratar com seriedade esse tema. Se em todas as pesquisas de opinião, a segurança pública sempre desponta entre a segunda ou a primeira preocupação do povo brasileiro, o Estado, esse parlamento, não em sua completura com todos os parlamentares, mas com boa parte dele, não tem dado a devida priorização a essa agenda nacional. A segurança pública tem que ser tratada como agenda de Estado e não como tema de debate apenas simplesmente. Nós precisamos de um fundo, nós precisamos de um conselho nacional. Nós não temos um conselho nacional de polícia, nós não temos um fundo como tem a educação, como tem a saúde, que não pode sofrer contingenciamento toda hora. Você vê no município, lá, tem 20 milhões para a guarda municipal. Quando chega no final do ano, só pode gastar 5. Remaneja, contingencia tudo. Ah, tem uma crise, tira da guarda municipal. Tem uma crise que dá cerca de segurança pública, mas a educação não pode fazer isso, a saúde não pode fazer isso porque são verbas carimbadas, tem responsabilidade em cima disso. Então, precisamos também incluir nesse novo modelo a questão de uma verba carimbada. A PEC 51, a PEC 31, a PEC 431, 430, são diversas PEC nessa casa importante. Eu acredito que a PEC 51 ela pode sofrer aprimoramento, ela pode unir aspectos importantes, diversas outras PEC e tem uma atualização importante nesse novo modelo que se pretende construir. E aqui, e mais especificamente sobre guardas municipais, a PEC 534. Essa PEC está nessa casa desde 2002. Né, Arnaldo Fauri de Sá? Eu acho que o Arnaldo Fauri de Sá até sonha com essa PEC, né? Porque a gente só fala sobre essa PEC 534, sempre foi pauta. E é necessário, é urgente, aprovar essa PEC. Por que é necessário, é urgente? Porque essa PEC ao alterar o parágrafo esportado do 144, incluindo a palavra população e logradouros, que está faltando, que a lei 13.022 regulamentou, ao colocar isso nós vamos resolver diversos problemas estruturais das guardas civis municipais e políticos, institucionais com outras organizações, que nos questionam muitas das vezes, achando que a gente está cometendo avanço de competência na seara deles. A DI 5156 é impetrada pela FENEM, pelos oficiais da Polícia Militar, que persegue sistematicamente todas as guardas municipais desse país. A gente não pode fechar os olhos para essa realidade, pessoal. Se as guardas municipais do país não se desenvolveram a contente, como em muitas grandes capitais, é porque houve uma grande perseguição. E os senhores sabem muito bem disso. No estado de São Paulo já superou esse... Passamos por isso, mas já superamos. No estado de São Paulo... Pode falar, como você lembra que todo oficial do Polícia Militar criticava a guarda, mas vinha para a reserva e queria comandar a guarda. Comandar a guarda. Primeira coisa, colocava um pijama colorido e queria comandar a guarda municipal. Então, essa realidade, graças a Deus e graças ao apoio dessa casa, graças à mobilização dos guardas municipais, nós conseguimos sepultar, isso faz parte de um passado. Em 8 de agosto de 2015, a guarda municipal vai pertencer ao município e a carreira vai pertencer os guardas municipais. Nós não vamos ter nenhum alienígena mais no nosso meio. Isso aí é um grande avanço. Isso é um grande avanço. Uma outra questão importante, só para encerrar aqui, presidente. pessoal, precisamos sair aqui com a consciência de que precisamos aumentar a nossa mobilização. Não é fácil militar. Não é fácil. Mesmo tendo toda a recepção nessa casa, mas o trabalho demanda tempo, muito sacrifício. Nós temos que buscar apoios externos também. Os nossos companheiros deputados dessa casa que estão aqui conosco precisam também de outros apoios externos para fortalecer a luta deles aqui nessa casa. Por isso que eu falo com os senhores, todos os estados aqui presentes, os senhores têm que procurar os parlamentares dos estados e senhores e firmar compromissos. Falar assim, queremos o seu apoio para aprovação da PEC 534, gente. Eu falo outra coisa, eu falo na rede social, ligar para a Câmara do Deputado pedindo aprovação é importante? É importante, mas não mexe muita coisa, gente. Essa é a realidade. mais vale você reunir no gabinete um deputado com a comitiva de guardas municipais e firmar compromisso do que ficar fazendo 1.30 mil ligação aqui no Estado Federal porque eu não sei quem está ouvindo isso. Eu não sei que repercussão tem essas ligações que até hoje ninguém fala para a gente. Então é importante sim visitar os parlamentares e firmar compromisso. Uma outra coisa, os parlamentares estaduais, pedir para que as assembleias estaduais aprovem moções de apoio. A exemplo da de São Paulo que foi aprovada recentemente a moção de apoio da Assembleia Estadual de cada Estado aqui apoiando a urgência da aprovação da PEC 534. Vocês podem fazer no Estado de vocês. Outra coisa, nós temos duas entidades que atuam no município que tem posições diferentes e tem grande força nessa casa. Uma é a Confederação Nacional dos Municípios que reúne grandes municípios, muitos prefeitos, inclusive que já se posicionou contra a nossa lei 3.022 no STF a favor dos militares, que o presidente dela, nem prefeito é mais, que eu fiquei sabendo, numa cidade pequena, não é prefeito mais, mas tem grande influência. Então é importante descobrir em qual entidade o seu prefeito faz parte, da Frente Nacional ou da Confederação Nacional do Prefeito. A Frente Nacional, nós tivemos uma conversa com a secretária recentemente, onde ela está fazendo trabalho juntamente com a frente, porque se a frente que envolve o prefeito das grandes capitais abraçarem essa ideia, esses prefeitos, a gente ganha força aqui nessa casa também. Então é importante perguntar para o seu prefeito ou verificar na internet se ele faz parte da Frente Nacional de Prefeitos ou se faz parte da Confederação Nacional de Municípios. Se fizer parte da Confederação Nacional de Municípios, converse com ele para mudar a cabeça do presidente. É importante ter esses apoios externos, porque no final das contas, quando os prefeitos se mobilizam, a gente sabe que eles têm muita força. Eles têm muitas forças. E se eles apoiam a nossa PEC 534, porque eles acham que vai levar maior encargos para o município. Eles acham que vai passar maior competência, mas isso é muita desculpa, porque como foi falado aqui, eles já passam boa parte do dinheiro do investimento do município nas forças estaduais de segurança pública. são eles que empagam. Se hoje eu falei em São Paulo, no Fórum Brasil de Segurança Pública que saiu o relatório, se o Estado de São Paulo fechar as torneiras, os municípios fecharam as torneiras que abastecem as polícias estaduais e bombeiros, entra em colapso o sistema. Entra em colapso. E outra coisa, vocês não vão ver em lugar nenhum, em lugar nenhum relatório falando quanto que o teu município está pagando. O Estado não publica isso no orçamento da Polícia Militar e Civil que o município está pagando tantas bases. Não publica isso. Isso é algo que tem que ser observado também. Então o município já faz a sua parte, porém não tem contrapartida, porque o município só financia, o município só paga a fatura, o município não tem gestão sobre as polícias estaduais, o município tem gestão sim sobre as guardas civis municipais. Por isso que é importante conversar com o prefeito. E para finalizar, eu quero parabenizar a iniciativa dessa audiência pública, ressaltar e destacar a relevância dela, o momento oportuno, reforçar a ideia de reativar a frente parlamentar pró-guardas municipais. Essa frente, Lico Portela, foi, o Arnaldo Falei de Sá acompanhou muito bem, ela foi muito importante na aprovação aqui dali nessa casa. nós tivemos o privilégio de participar desde a fundação dessa frente em 2010 e acompanhar o trabalho dela, o andamento do trabalho dela. Então, ajuda sim. Se criou frente para várias coisas ultimamente nessa casa e reativar a frente das guardas civis municipais, é mais um instrumento institucional que fortalece a nossa luta. No demais, eu quero parabenizar o esforço de cada um dos senhores e senhoras que aqui estão, como eu, sabemos o nosso sacrifício. Parabenizar os parlamentares que nós sabemos a pressão que sofre em levantar a nossa bandeira também nessa casa, nós sabemos. E mesmo assim, e mesmo assim, não arreda o pé da nossa luta, às vezes, até com alguns prejuízos, porque a gente ganha e perde, mas quando nós defendemos a segurança pública, nós defendemos a sociedade. Quando nós defendemos a guarda civil municipal, nós defendemos a população do município que mais carece de segurança pública. nenhum parlamentar político estadista nesse país que não pensasse em segurança pública e dentro da segurança pública não reconhecer a importância das guardas civil e dos municípios municipais não merece estar nesse parlamento. Não merece. Porque a sociedade está sofrendo 66 mil homicídios por ano na cidade brasileira. Nós temos problemas seríssimos de restrição. A segurança privada avança cada vez mais por conta da do esgotamento do Estado. E os parlamentares têm sim que isso é agenda obrigatória, sim. E esses parlamentares que aqui estão priorizarem sua agenda a segurança pública e as guardas civis municipais e com isso ganha a nossa democracia. Ganha o Estado brasileiro que se fortalece. Ganha a nossa democracia. José, eu acho que a gente precisa fazer uma mobilização Estado por Estado porque a gente tem que pressionar deputado de cada Estado para poder ter o número suficiente e voltar a PEC aqui. O momento tem que ser rapidamente porque a Secretaria Nacional de Segurança Pública é uma pessoa que defende a gente. Regina Minx, você conhece ela, ela foi a comandante da guarda, ela é de Diadema. Então, temos essa vantagem mas nós não estamos indo aproveitar esse momento. Nós temos que... Fiz essa articulação, o Lincoln tem feito um trabalho muito bom aqui dentro do Congresso de juntar esse trabalho vocês Estado por Estado. Dá tarefa para cada Estado de poder fazer essa mobilização. Na hora que vocês tiverem essa mobilização feita, aí a gente pressiona agora. Nós não podemos nos enganar. O instrumento vai trabalhar contra a aprovação da nossa PEC. Trabalhou contra, vai continuar trabalhando contra, eles que entraram com a ação direta com a ação de personalidade da 13-2022, a entidade deles que entrou, então tem que ter uma mobilização. Eles, na verdade, eles têm medo da força das guardas. E, na verdade, temos que também corrigir algumas coisas interas. Enquanto o Michel falava, por exemplo, reclamava da questão das armas, tem municípios importantes de São Paulo que podem usar armas e não estão usando armas. São Vicente, Santos, Guarujá, isso acaba prejudicando a gente. Então, nós temos que fazer um tudo e fosse para chegar e verificar por que cidades tão importantes que têm problema de criminalidade não armam suas guardas. Eu sei por quê, porque essas guardas eram guardas comandadas por PMs. Na verdade, é sempre uma história. Eu me lembro quando eu fui comandante da guarda de São Paulo, tinha dois coronéis que criaram o caso de barbaridade, coronel Suzano e coronel Rezende. Rezende foi para a reserva e foi comandar a guarda de Cotia. Suzano foi para a reserva e foi comandar a guarda de Peruíbe. E depois, na época do Kassab, do prefeito, quem foi comandar a guarda, coronel Alberto, que era comandante da PM, que trabalhou contra as guardas, ele levou oito coronéis com ele lá. Você lembra disso? Oito coronéis da PM na guarda de São Paulo. Então, na verdade, se eles não tomar cuidado, nosso inimigo chama-se polícia militar e nós temos que enfrentá-los. Quero agradecer ao doutor Azéas, que também me presentei aqui com um livro, um novo modelo de segurança para o Brasil. Eu recebo aqui em nome de todos vocês e vale a pena adquiri-lo depois. Antes de passar a palavra ao Pedro Bueno, o deputado Laudívio pediu que por dois minutos, porque o auditório dois minutos, cada parlamentar três minutos, o Pedro Alves da Silva, o Laudívio Carvalho, deputado, pediu que ele falasse como vice-presidente das associações das guardas municipais. Ele está presente? Ok. Aí, da mesa, por favor, é só apertar o botão vermelho. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade. Vou ser muito breve. Doutor Michel, o senhor é um homem abençoado, sabe por quê? O senhor é casado com uma guarda municipal. O seu casamento está abençoado por Deus e você está bem representado por uma guarda municipal. Isso é motivo de orgulho. Uma parte, Naval esteve no meu casamento e quem fez o meu casamento foi um capelão da guarda municipal. Você que aplaudiu? Tinha um deputado, o deputado que aqui estava, que é cabo, acho que ele é do Nordeste, ele disse, de Ceará, né? Falou que o Arnaldo, nosso deputado Arnaldo de Sá, é o criador dessa maravilha, que é essa bênção para nós. O Arnaldo de Sá é o criador, nosso deputado mineiro Linco Portela, é o pai, tenho o prazer de dizer que nosso deputado Laudio Carvalho então é seu irmão e é seu filho também, viu, deputado Arnaldo de Sá, porque Minas Gerais está muito bem representada. Eu só tenho o orgulho de estar aqui porque vocês têm levado o nome das guardas municipais, o deputado Laudio Carvalho e o senhor com muita precisão, com muito orgulho. Olha, eu vou ser breve com meus colegas, você lembra o que eu falei com vocês dentro do ônibus? Para um sonho se tornar realidade, basta uma pessoa só acreditar, vocês, não vai ter PM, não vai ter ninguém nesse mundo que vai parar uma força que está dentro do seu coração e dentro da sua cabeça. Eles querem, mas antes deles querer, Deus quer também, porque ninguém estaria aqui. Eu falei para vocês que a gente não voltava de coração vazio e que o caminho estaria trilhado até Ripio. Eu vejo Bueno na luta, eu vejo José, Naval. Olha, eu tive no gabinete do falecido Romeu Tuma, com tristeza que eu falo isso. Senador. Senador? Ele me falou uma coisa que marcou, palavra tem poder e tem mesmo. Palavra tem poder. Ele falou, eu vou embora dessa terra, eu vou morrer e não vou ver a PEC 534 aprovada. Vou repetir para vocês, ninguém aqui vai partir dessa para melhor. Vocês vão ver a PEC 534 aprovada, porque tem homens sérios aqui, tem pessoas que querem aqui e tem outra. Nós não estamos brincando. Nós somos a única instituição que eu vejo que pede para atrapalhar. Parabéns, Lincoln, parabéns, deputada Rinaldi Sá, parabéns, Aldir Carvalho, parabéns, Naval. Eu me espelho em você, eu me espelho em Pedro e eu me espelho em vocês. Parabéns, só tem que agradecer deputado Linho, só tem que agradecer vocês. José, um abraço. Muito obrigado, Pedro. Essa é a 11ª Marcha Azul Marinho sobre Brasília. Vocês já estão há 11 anos trabalhando aqui. Eu estou há 17 anos aqui nessa casa, deputado Arnaldo Fagueti Sá, se não me engano, há 21. 30 anos nessa casa. Eu sou petis, eu sou petis perto dele, e estamos aqui trabalhando e não é fácil, não é fácil aprovarmos determinadas leis aqui. E a PEC 534 tem alguma coisa pegando em relação à Polícia Federal, que já conversamos com a Naval nesse sentido, já estivemos, eu estive com Pedro Bueno, a Guarda Nacional, eu estive com Pedro Bueno com o DG, o Diretor-Geral, o Dr. Leandro Daiello, a gente está equacionando isso para suprimir essa questão e trabalhar essa questão da Guarda Nacional e também com o Ministério da Justiça, que não pôde estar aqui presente e justificou. O meu relatório já está tirado de forma. Já tirou, né? Ok, muito bem. Palavra agora com Pedro Bueno, nosso Pedro Ivo Bueno, presidente de Sindicardas Minas Gerais. A senhora tem até 15 minutos. Boa tarde a todos. Eu quero aqui parabenizar o companheiro Lincoln Portela e isso se torna chover no molhado, agraciar o nosso grande representante e líder, mas também agradecer a presença das lideranças como Naval, Azéas, Michel, e estender esse agradecimento aos guardas municipais, os deputados que são ícones da nossa luta, Arnaldo Faria de Sá, e dizer o quanto é importante unificar a luta dessas lideranças. Lembrando que em 2014 nós criamos a Frente Nacional em Defesa das Guardas e conseguimos unificar o empenho e a luta dessas feras que estão aqui presentes na mesa, a mesa que parece até, que restaura até a política do café com leite, tanto mineiro e paulista compondo essa audiência, e dizer que a comissão de legislação participativa é uma das comissões mais democráticas que existem dentro do Parlamento. O deputado Língua Portela teve a honra de presidir a comissão e hoje é o relator desse requerimento e dizer que essa audiência ocorre porque existe um CNPJ. Então, assim que funciona, assim que ocorrem as audiências da comissão de legislação participativa. Há pouco tempo nós estivemos aqui junto com o Naval, fizemos dois requerimentos, não foi isso, Naval? uma para essa audiência e logo após teremos um outro debate importante no contexto social. Então, aqui estamos todos. E eu quero aqui ressaltar também o orgulho de ver que a militância entrou na massa do sangue do povo mineiro. Eu quero aqui fazer um destaque a algumas pessoas que eu acho importante serem citadas. Eu estou vendo aqui várias lideranças, não são apenas guardas municipais que ingressaram dentro de uma caravana, dentro de um ônibus para vir. Não, nós temos aqui, são lideranças que estão há muito tempo lutando por aquilo que acreditam. Então, eu posso aqui destacar o companheiro Arlindo, Pedro, que já deu a honra da palavra, Albuquerque, Lima, Oliveira, Wagner, Luiz Renato Monrá, Ricardo Brás, e mais, Du Inês, Leonara. Então, são pessoas que estão aqui nessa caminhada há muito tempo e merecem destaque. Desculpe, eu não poder lembrar de todos aqui, mas agradecer porque eu tenho visto a presença de todos, Murilo, e tantos outros que estão aqui presentes, e isso é que abastece a nossa esperança. E a nossa esperança não é aquela esperança do verbo esperar, não. É a esperança do verbo esperançar mesmo, de ir atrás, de buscar. e é por isso que a gente está aqui hoje. Mas eu quero também, deputado, fazer alguns contrapontos, eu queria direcionar a minha palavra aqui para o subtenente Gonzaga e dizer que, fazendo até mesmo justiça, alguns pontos que ele defende, e lembrando que há um tempo atrás, ele nos convidou enquanto sindicato para participar da campanha do desarmamento, então, de fato, ele é um militante pelo desarmamento da população, e eu não pude estender a nossa militância a essa causa, mas me lembro ele, juntamente com a Sandra Bosch, que saíram, de fato, são militantes quanto ao desarmamento da população. Até aí, é um ponto ideológico, até aí, é um ponto ideológico que nós precisamos respeitar, mas, nós não conseguimos compactuar com as investidas contra as guardas municipais, e o deputado subtenente Gonzaga, ele esteve, em nome da FENEM, atacando pontos primordiais do nosso marco regulatório, colocando-nos na parede, enquanto Frente Nacional e Defesa dos Guardas, querendo a assinatura o chamegão das nossas lideranças, para que fossem suprimidos quatro itens fundamentais do nosso estatuto. E nós bancamos essa briga, graças a Deus nós bancamos essa briga, e ele, a todo tempo, nos ameaçava com o ADIM, então, esse ADIM foi realmente impetrado, mas, eu entendo que o nosso marco regulatório, ele, observou todos os pré-requisitos do devido processo legal, passando, inclusive, pela Comissão de Constituição e Justiça, muito bem apreciado, e, portanto, um projeto extremamente constitucional. Então, a gente precisa fazer essas ressalvas para deixar bem claro o porquê nós não nos alinhamos a alguns projetos, inclusive o projeto de autoria do deputado subtenente Gonzaga, que pretende o ciclo completo da polícia militar. E, nesse sentido, nós caminhamos com outros projetos de emenda constitucional que venham desmilitarizar a polícia, não como uma investida contra a polícia, mas pela reformulação consonante com o Estado Democrático de Direito, reformular as agências policiais, e nós não podemos compactuar com esse modelo e colocar a guarda para reproduzir esse modelo que dão mostras que está falido no nosso Estado. Então, é por isso que o nosso sindicato se posiciona contra esse tipo de projeto. Então, eu tenho aqui o Linco que tem feito uma grande ponte, é um estadista, um negociador, tem feito uma ponte importante entre os representantes da polícia militar, mas, nesse quesito, a gente não consegue avançar. Enquanto eles estiverem com pedras nas mãos, nesses termos, nós não negociamos. E eu falo aqui, respaldado pelas lideranças que acompanham a Frente Nacional. E eu acho muito engraçado e interessante ver que hoje a guarda está sendo chavecada por todos. Chavecada, enamorada, nós temos a Polícia Federal que quer conversar com a Guarda Municipal por conta da Guarda Nacional e eles perceberam que a nossa militância é forte e que nós vamos conquistar o nosso objetivo. a própria Polícia Militar depois de investir tanto quanto as Guardas Municipais hoje estão isoladas porque não tem o apreço da Polícia Civil, não tem o apreço da Polícia Federal e não tem o apreço das Guardas Municipais. Então, nesses termos, realmente nós não vamos negociar. Agora, tudo aquilo que não prejudique o avanço das Guardas Municipais, a característica fundamental das Guardas Municipais, nós estamos dispostos e eu acho que faz parte do Estado Democrático de Direito a gente sentar e como cidadãos negociar o avanço das Guardas Municipais. Além disso, deputado, eu queria fazer uma outra justiça quando foi falado pelo deputado Laudivo Carvalho e ele também não está aqui presente sobre a questão do Redis. Inclusive, a gente vai fazer algumas denúncias contra a forma que está sendo conduzido esse processo depois de uma luta histórica. E eu preciso dizer que o Redis foi conquistado com muita militância. Inclusive, militância contra as instituições Aspra, Clube dos Cabos Soldados e Ascobom. Para quem participou da audiência lá na Assembleia Legislativa sabe exatamente do que eu estou falando sobre o deputado Sargento Rodrigues, o próprio Gonzaga e os seus companheiros que lutavam naquele momento para impedir que as guardas fossem inseridas no Redis. E é por isso que eu venho aqui fazer uma ressalva nas palavras do deputado Laudivo Carvalho porque nós já estávamos na luta pela inserção das guardas municipais naquele momento. E partidariamente nós conseguimos abrir as portas porque hoje o PR compõe a Secretaria de Estado e Defesa Social. E o Lincoln Portela com maestria juntamente com o deputado Bernardo Santana foi quem definitivamente abriu as portas para que as guardas municipais fossem inseridas no Redis. E o Redis para quem não sabe é uma ferramenta que foi inventada no Estado de Minas Gerais para que as forças policiais do Estado pudessem conduzir e para que esse sistema fosse informatizado. Nada contra o processo de informatização. Mas, à luz da lei, nós não podemos impedir qualquer do povo e muito menos as guardas municipais de apresentar os seus conduzidos à autoridade policial, independente de Redis, de qualquer ferramenta de informática que fora criada pelo Estado. E esse processo está sendo prejudicado, deputado. Então, eu venho aqui até para fazer uma denúncia porque parece que tudo aquilo que o sindicato participa, toda a porta que é aberta com a participação do sindicato e quando eu falo sindicato eu me refiro com todos aqueles que compõem a nossa luta e principalmente o deputado Lincoln Portela que após a divulgação e estar aqui em diversos jornais do Estado de Minas Gerais foi publicado com a presença do deputado Léo Portela no dia histórico da inserção das guardas ao Redis, a partir dali a Prefeitura de Belo Horizonte vem patinando para conveniar com a Secretaria de Defesa Social. Isso já traz reflexos nas ruas. Nós tivemos uma ocorrência e eu trouxe até dois vídeos para que possam ser exibidos um vai demonstrar a situação das guardas municipais a vulnerabilidade das guardas municipais no seu dia a dia e o outro eu quero deixar bem claro que esse eu coloco na conta do prefeito de Belo Horizonte pela morosidade tanto em armar as guardas municipais e quando a gente diz isso é porque nós conseguimos por parte do próprio Secretário de Defesa Social toda a estrutura da SEDES da Secretaria para que a Guarda Municipal de Belo Horizonte fosse armada sem se aventurar num processo licitatório e sem perder o processo dinâmico e a necessidade de implementar o mais rápido possível o armamento da Guarda Municipal de Belo Horizonte e nessa ocorrência que vai ser apresentada no vídeo nós tivemos um posto avançado da Guarda Municipal incendiado isso foi essa semana em retaliação a uma suposta ação da Guarda Municipal digo suposta porque não há até o momento a não ser o relatório da Polícia Militar culpabilizando o servidor da Guarda Municipal sem qualquer materialidade que comprovasse a participação desse servidor no assassinato de um jovem que pelo relato de Guardas Municipais é usuário de drogas e infelizmente veio ao óbito naturalmente pela sua condição e pelo até as próprias testemunhas e o pai dele falam que é o usuário e além disso o fato mais crítico dessa ocorrência e essa ocorrência só não foi conduzida do início ao fim pelas Guardas Municipais porque o prefeito ainda não cumpriu aquilo que é dever e direito dos Guardas Municipais de poder conduzir as suas ocorrências então a Guarda fazia naquele dia uma intervenção por uma ordem do próprio prefeito do próprio comandante da Guarda uma reintegração de posse e depois um cidadão foi encontrado em óbito e se a Guarda naturalmente pudesse conduzir essa ocorrência ela arrolaria as testemunhas e ela tomaria todo o respaldo para legitimar a ação mesmo que essa ação tivesse ocorrido por feito de um disparo de uma arma de choque que é o que fora relatado mas para nosso para o nosso contento a perícia não constatou nenhum dardo que venha ter sido disparado pela arma dos Guardas Municipais e sequer indícios de centelha do uso pelo contato da arma Taser então é mais um prejuízo grave a falta do Redes e para priorar no dia seguinte esse posto avançado foi incendiado e todos os guardas da região norte de Belo Horizonte foram ameaçados região norte e nordeste de Belo Horizonte foram ameaçados e recolhidos enquanto nós deveríamos aumentar o nosso posto policial naquela localidade todos os guardas foram recolhidos e o posto avançado da Guarda Municipal foi incendiado e para que a Prefeitura ainda pudesse instigar a população contra os Guardas Municipais foi feito no último mês uma propaganda institucional vergonhosa instigando a população contra a legalidade da atuação da Guarda Municipal dizendo nessa propaganda institucional que segurança pública não é dever não é responsabilidade não é atribuição das Guardas Municipais ao arrepio da nossa regulamentação federal então eu gostaria que fosse colocado à disposição de todos o vídeo que nós colocamos à disposição para que os senhores repercutam sobre as medidas e a falta de gestão que opera a Guarda Municipal de Belo Horizonte é um vídeo que foi exibido pela TV Alterosa e sequer nós tivemos o respaldo da assessoria de imprensa da Guarda Municipal dessa vez fomos defendidos por um tenente da Polícia Militar esse vídeo é outro que eu quero também eu quero falar sobre ele esse vídeo aí trata-se de um atentado contra a Guarda Municipal de Ribeirão das Neves ao final dessa rua está a sede da Guarda Municipal de Ribeirão das Neves e o cidadão simplesmente acelerou seu carro em direção à sede da instituição sacou de uma arma e efetou disparos contra os Guardas Municipais e o cidadão e o cidadão sobe 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 Ele é crevido Então isso dá a mostra do estado bárbaro que nós vivemos E como um guarda trabalhar desarmado no estado de Minas Gerais Isso tudo ocorreu nesse mês Isso não é ocorrência antiga, isso é a realidade Esse é o mesmo vídeo O cidadão tem a tranquilidade de se abrigar Atirar contra sentinelas Sentinelas que estavam posicionadas em frente à guarda municipal Isso tem sido uma constante O cidadão tem a tranquilidade de se abrigar Fogo na casa da guarda Uma casa que servia de ponto de apoio da guarda municipal No parque de Belo Horizonte foi alvo do ataque de criminosos Duas vezes nos últimos três dias O vandalismo do parque assustou os frequentadores O único lazer que nós temos na região é esse E é triste ver esse cenário aqui O incêndio durou dois dias As chamas altas podiam ser vistas de longe O fogo só foi controlado pelos bombeiros depois de muito trabalho O fogo destruiu todo o imóvel que era tombado pelo patrimônio histórico Com o calor, os vidros das janelas estouraram, olha só E a madeira do teto virou carvão Moradores disseram a funcionários aqui do parque Que o incêndio teria sido ateado por pessoas que saíram da beira linha No aglomerado aqui perto Segundo funcionários do parque, um dia antes do incêndio O local já havia sido invadido E daqui foram levados vários objetos Entre eles, uniformes da guarda municipal Rádios comunicadores e uma arma taser A suspeita é de que o vandalismo tenha se originado De uma reação pela morte de um jovem na beira linha Este espaço reservado aos alunos da escola integrada Também foi depredado Janelas quebradas, paredes e chão pichados Depois do atentado ao parque Nenhum guarda municipal apareceu no posto de serviço Eles também não vieram até essa escola Segundo a diretora, dois deveriam ter trabalhado aqui Na sexta-feira, no sábado, no domingo, na segunda E hoje, mas até agora nenhum deles apareceu Segundo a funcionária, não houve nenhum comunicado oficial até agora Um guarda municipal que não quis se identificar Enviou mensagem para a TV Alterosa Ele disse que estão recebendo ameaças Nós também fomos ao posto de saúde do bairro vizinho E não havia guardas municipais Em nota, a assessoria da guarda municipal afirma Que os agentes estão trabalhando normalmente E nega as ameaças Mas a polícia militar reforçou o policiamento na região E confirma que recebeu denúncias sobre as ameaças aos guardas Chegou ao nosso conhecimento sim Que os elementos da guarda municipal estariam sendo ameaçados E em virtude disso, até para garantir a segurança de seus homens A guarda retirou alguns funcionários do local E após esse fato, já na segunda-feira, houve o que nós suspeitamos ser uma represária Sobre a morte de Danilo Francisco Souza, de 18 anos Que teria motivado os ataques Segundo o comandante, não há confirmação de que uma arma de choque Usada por guardas durante uma reintegração de posse Tenha sido a causa do óbito A perícia compareceu no local Não foi confirmado, não foi constatado Nenhuma perfuração no corpo da vítima Então o que temos ainda são especulações São versões de testemunhas que afirmam Que esse fato ocorreu dessa forma Uma casa que servia de ponto de apoio da guarda municipal Apesar da infelicidade do tenente De ter se reportado ao guarda municipal como elemento Nós escrevemos um artigo essa semana Falando sobre o vazio da cadeira É o barco à deriva da guarda municipal Então na ausência do comando da guarda municipal Ou de um assessor de imprensa Eu posso, pelo menos, afirmar que esse tenente foi Isento Apesar da infelicidade de reportar o guarda municipal Repito, como elemento Mas nós precisamos Avançar muito nesse terreno Era bom que o deputado Laudívio Carvalho Enquanto relator Do novo estatuto do armamento Percebesse quanto é importante Que as guardas municipais possam Portar arma de fogo Independente de qualquer critério Populacional E o Laudívio É uma pessoa Importante Uma figura chave nesse processo Mas que cedeu a nossa pressão É bom deixar claro isso E que nós precisamos avançar Na questão do nosso calibre Nós não podemos mais Administrar Esses atentados Principalmente no interior Onde os Bandidos E todo tipo de pessoa Atenta contra as guardas municipais E o guarda municipal Não podendo rechaçar a altura Esse tipo de ofensa É o novo cangaço E o guarda municipal Por ser de uma cidade Do interior Às vezes é discriminado Da forma que está sendo feito Com o estatuto do armamento Então eu queria Para encerrar A nossa exposição É dizer que Minas Gerais Precisa avançar E muito Então já tudo foi dito Em relação Às verbas Ao financiamento Que os prefeitos Colocam À disposição Das polícias militares Da própria polícia civil E dizer que Em 853 municípios É muito fácil A gente colocar lá Um PM Em cada município Daria 853 PMs Isso não é uma matemática difícil A própria guarda de Belo Horizonte Possui quase Três vezes Esse número de efetivo Então nós não podemos Admitir uma falsa premissa Onde diz que A polícia militar Está Em todo lugar Enquanto ela não está Em lugar nenhum Porque quando a gente Precisa De uma proteção Comunitária Dos municípios Mais distantes Da capital A gente Quando encontra A presença De um policiamento Esse policiamento É feito Para o guarda municipal E muitas das vezes Desarmado Então assim A gente Encerra a nossa Contribuição E só para Colocar aqui Uma filosofia Que eu vim Escutando No avião Vindo para cá É dizer que A maior tragédia Não é quando O homem morre Mas é quando Morre aquilo Que está dentro Do coração Do homem Então por mais Que nós não tenhamos Hoje a pauta De aprovação Da nossa PEC 534 Nós devemos Continuar esperançando E militando Para buscar A aprovação Do nosso sonho Muito obrigado Agradecer a manifestação Do Pedro E o Boeira E lamentar Que o oficial Do princípio